Não quero mais esse amor dividido O que eu quero é ficar contigo Só quem procura tá levado na cama Vai ter que escolher quem é que você ama Você me rica quando é madrugada Embriagando querendo me ver Depois da cansa já quer ir embora E tenta alguma coisa pra fazer Não adianta você que está me enganando Quem vai dormir nos braços de sua mulher E de semana sempre vem tal compromisso Meu pico só vendo programas de TV Bye, bye, não quero mais conversar com você Bye, bye, procure outro e tente me esquecer Não quero mais esse amor dividido Sei que você só quer brincar comigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Não quero mais esse amor dividido Sei que você só quer brincar comigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Vai ter que escolher quem é que você ama Não quero mais esse amor dividido Sei que você só quer brincar comigo Sei que você só quer brincar comigo Só me procura pra levar pra cama Vai ter que escolher quem é que você ama Vai ter que escolher quem é que você ama Vai ter que escolher quem é que você ama Obrigado!